Agora, tem uma jovem aqui, a Cecília Roque diz assim, só é maçom se a esposa ou a namorada aceitar. Isso é verdade, mestre? É uma verdade. Quer dizer que, por exemplo, eu estou aqui com minha noiva. Isso. Eu recebo convite, no caso, a participar, que o Jorge falou que tem que ser o convite, né? Eu recebo convite a participar. Só você aceita se ela deixar? Isso. Como é que funciona isso aí? É levado em consideração a questão familiar, certo? Se a maçonaria, a sua admissão na maçonaria vai trazer problemas para dentro da sua casa, não tem justificativa você entrar. Porque a maçonaria não vai lhe causar bem. Ela vai lhe trazer um transtorno dentro de casa. Olha, cara, vocês estão me deixando confuso hoje aqui, porque é o seguinte. O colega disse ali que precisa ser convidado para participar. Isso. Ok, até aí tudo bem. Aí ele também me disse que as mulheres não participam das reuniões. Perfeito. Mas ela não participa da reunião, mas elas têm uma fraternidade. De certa forma, estão ligadas. E agora o caba só participa sem a mulher deixar. É serviço, né? Eu costumo dizer, quando a gente vai fazer alguma sindicância, convites, alguma coisa, eu costumo dizer que sim, você só é maçom se sua esposa permitir. Se você for legalmente casado, tudo direitinho, mora na mesma casa... Precisa ser legalmente casado? Não. Não. Sou amancebado com a mulher, não tem nenhum tipo... Passou dos seis meses... A gente coloca essa palavra aí... Passou dos seis meses, é casamento do mesmo jeito. É, né? Não precisa ter nada registrado, tipo cartório, igreja... Não. Mas se você tiver em comunhão com ela, morando na mesma residência, você só é admitido com o aval dela. Olha aí.